É inevitável, você irá partir hoje. Escolha a minha flecha ou matarás a fome do lobo. Quero acabar com ele. Quais suas últimas palavras? Viralatas e montos ficam na coleira. Você fez sua escolha. Isso vai doer muito. Isso, campeão. Gosto quando seres como você rejeitam a coragem. Seu medo hoje encherá minha barriga. Grite, grite. Pobre alma. Todas as vidas terminam conosco. Pois o fim chega para todos. Abraçar a vida significa aceitar a morte. O que você conhece? 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 O que você conhece?